Olha aqui nos camarins do Joa Forró, olha só quem a gente encontra. Picha, muda. Bem? Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do Joa Forró? Você vem toda noite? Qual artista que você mais gosta do Joa Forró? Manda um beijo. Ai, Bárbara? Ai, ai? Ai, Bárbara?